Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Esse vídeo aqui é para o Vinícius, ele é um inscrito novo aqui no canal, iniciante no game, e a pergunta dele foi o seguinte, Búfalo, sou novo no jogo, gostaria que você me dissesse uma coisa, aqueles itens que aparecem no canto superior direito, é para pegar toda vez que eles aparecem? E a resposta é o seguinte, Vinícius, sim, mas tem que saber utilizar, beleza? Antes eu gostaria de pedir para você dar um like nesse vídeo, compartilhar, sem terminar de assistir para ajudar no crescimento do canal e ajudar o seu Brods, algum Brods, né? E me seguir no SteamCraft, o meu ID está aí na tela, em algum lugar, eu acho que é além do canto, tem uma plaquinha, tá ligado? No SteamCraft é onde eu faço live stream todas as tardes, inclusive já já eu vou fazer live lá, beleza? Então é o seguinte, Vinícius, antes de você ir para o game, você tem que criar a sua build, cara, e é onde que cria, cara? Você vem aqui em preparação do canto inferior esquerdo, beleza? Você vem em preparação, equipamentos, você vai selecionar o seu herói que você anda mais utilizando, no caso eu vou usar o exemplo, o Teresla, beleza? E aí você vai criar uma build aqui ou em qualquer lugar que você queira e vai colocar em uso, beleza? Super recomendo, Vinícius, você começar pela bota e sucessivamente fazendo os itens. Como você é iniciante, talvez você não saiba fazer build e tudo mais. Como você, sendo iniciante, pode tirar uma base de criar uma build para o seu herói? Super recomendo você vir em tabela de classificação, heróis, aqui tem os heróis e os tops mundiais com esses heróis, normalmente são excepcionais jogadores. Então você vem aí na sua classe, se é soldado, assassino, enfim, eu vou vir na classe soldado, vou selecionar o Teresla, e aqui é os tops mundiais, beleza? O que eu sempre fiz do início? Eu venho e olho o equipamento de diversos tops mundiais para sim eu tirar uma base da minha build, beleza? Eu não recomendo você chegar logo de cara e copiar do top 1, por quê? Porque esses caras, Vinícius, eles não jogam sozinhos, normalmente eles jogam em time, em trio, em duo, tá? E normalmente a maioria, a grande maioria dos jogadores brasileiros jogam solo, entendeu? Então não adianta você vir aqui e copiar a build, porque às vezes ele está com uma build muito agressiva, uma build muito defensiva, uma build que talvez não se aplica a você jogador solo, é uma build que se aplica a jogadores em equipe. Então por isso que eu recomendo você olhar de diversos tops mundiais para você tirar sim uma base, beleza? No caso eu gostei dessa build aqui, vou copiar e equipei, beleza? Aqui você também tira uma base do feitiço a ser utilizado e dos emblemas, beleza? Isso aqui é para tirar uma base enquanto você é iniciante. Outra super dica é ler os itens, beleza? Vem equipamento e cara, do quanto antes, desde iniciante aí, você saber o que cada item faz melhor para você poder olhar a build inimiga e calterar o inimigo, para você fazer uma build em cima da build do inimigo, porque nem sempre é sempre bom você ficar fazendo aí build padrão, entendeu? Isso aqui é para tirar uma base, então essa daqui é a build base. Mas eu não vou ficar fazendo essa build aqui para sempre, deu a entender? Essa daqui é a build base, mas dependendo do game eu posso ir alterando a build aí conforme o game. Mas essa daqui é a build base. Então assim, Vinícius, pronto, a build está criada, certo? Começa com a bota e itens de ataque. Lá dentro do game, o game vai começar a me recomendar, porque tem dois itens, né? A gente vai aumentar aqui, então personalizado, vou selecionar a Tereza, vamos jogar contra um soldadinho que fica mais fácil. Colocou o badang mesmo, beleza? Então o game, quando aparece aqueles itens recomendados, normalmente o de cima é o primeiro item aqui da sua build, do preparação, e o de baixo é o segundo item, deu para entender? Então você tem que tomar cuidado. Por que eu falei? Primeiro você arruma a sua preparação, começando pela bota e tudo mais, e depois você sempre seleciona, Vinícius, o primeiro. Por quê? O primeiro é o primeiro item da sua build, tá vendo? Que no caso é a bota. Já o segundo é um outro item. Já, como eu posso dizer, o segundo, cara, você tem que ter cuidado com esse segundo. Por quê? No caso aqui, os dois itens que estão sendo recomendados são o item da bota, certo? Mas poderia de ser, quer ver? Eu vou dar uma farmadinha para você entender melhor. Calma aí, 300, né? Para começar aqui é 250, beleza. Você tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque o game, cara, no segundo aqui, no de baixo, às vezes o game pode recomendar um item que não seja, por exemplo, o da bota. Pode ser um item recomendado de ataque. Aí se você ficar comprando o primeiro e o segundo, o primeiro e o segundo, você vai demorar muito para fechar um item. Que no caso, você tem que começar pela bota, assim, sucessivamente a build que você criou lá na preparação. Então, para exemplificar tudo que eu acho que me enrolei um pouco aqui, começa sempre comprando o primeiro, beleza? Sempre o primeiro. Porque se você comprar o segundo, normalmente o segundo é uma recomendação de outro item. É isso que eu queria dizer, meu Deus. O primeiro, então, o de cima, é a recomendação do seu primeiro item, lá do preparação. E o segundo é uma recomendação de outro item. Então, se você ficar comprando o primeiro e o segundo, o primeiro e o segundo, você nunca vai fechar a sua build, entendeu? E é de suma importante, olha lá, tá vendo? Aqui, aqui é um baita de um exemplo. O jogo tá me recomendando para comprar a bota, mas o segundo tá me recomendando para comprar a adaga. A adaga, no caso, que é para fechar esse item aqui. Então, se agora eu comprar a adaga, eu não fechei nem a bota e eu não tô nem fazendo um outro item. Então, assim, é ruim. Por quê, Vinícius? Porque é o que eu falei da passiva do item. É de suma importância fechar um item e depois fechar outro item. Porque se você não fechar os itens, você não vai aproveitar as passivas dos itens. E a passiva dos itens é de extrema importância, beleza? Espero que tenha dado para você entender. Então, começa sempre comprando lá o primeiro, certo? Ó, vende. Então, eu comprei a botinha, beleza. Fechei o item, tá vendo? Fechando o item, eu tenho aqui 30% de regeneração de mana e a velocidade de movimento, eliminar, bababá. Que, no caso, é a passiva do item. E agora, o jogo vai me recomendando para fechar esse item aqui, deu para entender? Então, Vinícius, vale a pena sim comprar os itens recomendados, mas primeiro você ajusta lá no menu e depois você compra sempre o primeirinho, beleza? Outra dica, Vinícius, que eu posso dar aqui é que, às vezes, dependendo da grande maioria dos heróis tirando os tanques, obviamente, vale a pena você comprar itens da selva. Mas não vale a pena colocar os itens da selva lá no preparação, porque você vai se enrolar inteiro, beleza? Normalmente, o item da selva, no meta atual, só vale a pena você começar o game por essa faquinha, beleza? Porque aí você vai tirar 20% de dano ao monstro e vai ganhar um XP extra, beleza? Então, você começa pela faquinha e aí depois você começa comprando os itens recomendados ali do primeiro, beleza? Nem todos os heróis precisam de itens da jungle, mas como você é iniciante, eu recomendo sim, por quê? Porque os seus emblemas vão ser baixos, a noção do seu time vai ser meio bagunçada. Então, eu sempre recomendo você começar com essa faquinha aqui, ó, você vem aqui em selva e compra essa faquinha e aí depois, é tranquilo, você só vai comprando aí o primeiro que o jogo vai te recomendando, beleza? Espero que tenha dado pra sanar a sua dúvida, porque se você não arrumar sua build lá no menu, Vinícius, isso daqui que o game vai te recomendando pode ser uma bagunça, por quê? Ó, eu vou vender tudo. Vamos supor que lá no menu eu não tivesse colocado a bota de primeiro, eu tivesse colocado esse item, exemplo, entendeu? Aí eu ia ficar aqui comprando o primeiro, o primeiro, o primeiro e olha a lerdeza do meu boneco. Até eu fechar o item de ataque, tá ligado? Porque o jogo nunca vai me recomendar a bota, deu pra entender? Dependendo de como você colocou a bota lá no menu. Então, cara, primeiro você ajusta lá no menu, pra depois você vir em game, beleza? Deixa eu ver se eu posso te ajudar em alguma outra coisa. Ah, isso daqui é algo pra iniciante, talvez você não saiba, mas, caso você venha aqui em físico, mágico, tal, 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 qualquer item que você selecionar aqui que você... Por exemplo, ó, você começou pela bota, agora eu vou ter que adicionar bastante ouro pra te explicar. Adicionei bastante ouro, vamos lá. Comecei pela bota e fiz aqui um item de ataque, beleza? O jogo tá me recomendando ali a espada, que no caso é a lâmina dos sete mares, certo? Mas eu tô passando uma dificuldade no jogo, eu tô precisando de defesa, o time inimigo tá muito forte. Você vem aqui, você vem em itens de defesa, seleciona o item que você quer e clica aqui, ó, em recomendar primeiro. Aí esse item fica como prioridade e o game vai recomendando os itens do game até você fechar o item. Porque normalmente aqueles itens recomendados são os itens primários de um item completo. Porque, ó, na medida que você vai comprando os itens primários, o item completo vai ficando mais barato. Isso daqui era algo que eu deveria ter até dito, que era algo que eu deveria ter dito no início do vídeo, beleza? Então você vai comprando aqui, ó, vai comprando e o item vai ficando mais barato. Tá vendo que tá R$1.830, ó? Você vai comprando e o item vai ficando mais barato até que ele vai ficando bem baratinho e você fecha o item. Lembrando que de suma importância é você fechar itens. Nunca faça duas, três builds de uma vez, porque senão você não vai aproveitar da passiva dos itens, beleza? Então esse daí é um vídeo aí, dica. Eu espero que eu possa ter te ajudado, Vinícius. Caso você tenha amigos que também são iniciantes, compartilha o vídeo pra eles, beleza? Caso você tenha alguma outra dúvida ou qualquer outro inscrito, deixa aí nos comentários que eu vou fazendo mais vídeos desse formato, beleza? Como muita gente sabe disso, provavelmente esse vídeo nem vai pegar muita visualização, like, nada do tipo. Mas eu ajudando uma pessoa é isso que importa, cara. Então normalmente quando eu fazer vídeos desse tipo, eu posso soltar dois vídeos no canal, um vídeo gameplay de outra coisa e tal. Porque esse vídeo aqui é bem específico pra quem é iniciante, né? Beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Falou. Muito obrigado aí pela atenção. Fui.